Opa! Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é só perguntando sobre o meu HUD. E já adiantando aqui de início que o HUD que eu jogo é 3 dedos. Bom, nem sempre eu fui 3 dedos. A uns 2 anos atrás eu era HUD 2 dedos, cara. Porém, eu ficava muito frustrado com a minha jogabilidade. Sério, cara. Não ironicamente, eu era bem mais lento no HUD 2 dedos. Mas eu até que dava pro gasto, cara. Mas enfim, hoje eu irei mostrar meu HUD 3 dedos pra vocês. E o melhor é que ele é bem fácil de acostumar. Enfim, família. Bom, se não for pedir muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k esse ano. E também espero que vocês não liguem muito pra minha voz. Esses dias aí eu tô gripado, então. Tá parecendo que eu tô morrendo. É isso, Zé da Manga. Vamos para o vídeo. Tamo junto. Então, família. Não vou enrolar muito. Já estou aqui no lobby do Free Fire. Bom, primeiramente, você vai entrar nas configurações de controles. Deixa as suas configurações igual o meu tá, tá ligado? Tipo, muda rápido de ar, mas deixa ligado. Esse aqui desligado. Esse daqui deixa desligado também. E as outras deixa igual o meu tá, entendeu? Tem que tá certinho. Enfim, esse daqui é o meu HUD. Eu vou aumentar a transparência pra vocês conseguirem enxergar bem melhor. O tamanho do botão do meu HUD, os botões, na verdade, é grande, entendeu? Porque o meu celular tem uma tela grande. Se o seu celular tem uma tela pequena, você vai deixar o tamanho do botão menor, entendeu? Tipo, é literalmente isso daí. Com esse HUD aqui eu consigo colocar gelo um pé, gelo deitado, gelo investido, gelo... Pô, mano. Qualquer tipo de gelo eu consigo colocar com esse HUD. A única dificuldade que eu tive com esse HUD no começo foi na questão de um gelo um pé, tá ligado? Mas depois de um tempo eu acostumei bem fácil, mano. Tipo, é normal você ter dificuldade no começo. Cara, vou tá deixando uma prévia aí de como você vai dropar o gelo no começo, tá? Tipo, você tem que dropar desse jeito padrão, porque você vai tá acostumando com o HUD. Você não vai colocar de um jeito avançado. É, obviamente, né? Depois de um tempo você vai começar a avançar seu gelo e vai ficar cada vez mais bonito. Mas começa desse jeitinho aí que você vai ver, mano. Vai passar um mês, dois meses e você vai ver que você evoluiu muito e o seu gelo tá muito lindo. Mas então, foi aqui no treinamento que eu acostumei totalmente com o meu HUD. Hoje em dia eu tenho total controle dele. Consigo fazer qualquer coisa, mano, de jogabilidade. Não tem essa. E uma dica pra quem quer acostumar com qualquer HUD específico. É só você não tirar o HUD, entendeu? É simples, cara. Você tem que jogar com o HUD mesmo perdendo, mesmo morrendo, mesmo passando raiva. É, você tem que continuar com o HUD até você se acostumar. Enfim, cara. Eu vou jogar umas partidas com esse HUD pra vocês verem que o bicho é meio avançado, tá ligado? Só peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque isso vai me ajudar demais, cara. Isso é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham deixado um like também e se inscrevido no canal. E é isso aí. Vou pra lá pras partidas. Opa. Estou na partida aqui, família. Tem cara bem ali na direita, tá ligado? Olha lá, ó. Eu acho que tem. Nossa, deitaram no meu time. Caramba. Deitaram outro. Me ferrei, amigos e amigas. Calma aí. Olha o cara ali, ó. Alto aqui. Nossa, apenei muito aqui. Eu levei uns peitão. Já vou deitar esse aqui, rapaziada. Mas tem outro ali atrás. Vou tentar dar uma avançada nele. Eu não posso vacilar, então. Vou finalizar esse aqui, ó. Calma aí. Finalizei. Mas eu vou ruxar no outro, véi. É o jeito. Senão esse cara vai esperar pra sempre. Ai. Deitei. Mano, sai louco, véi. Eu tô com a sensidade de zeste hoje, hein. Vou finalizar esse aqui também, né. Pra ninguém salvar. Porque hoje em dia os caras tão salvando demais, mano. Tá maluco. Olha ali, ó. Filho de bocão. Vem cá. Eita. Essa de zeste tá estranha, hein, rapaziada. Bom, se eu não tiver enganado. Alguém tá indo salvar essa kill aqui. Calma aí. Eu acho que tão salvar, mano. Olha aí, ó. Vem cá, mulher. Você salvou minha kill? Agora eu vou pegar você como kill, cara. Não salva minha kill. Eu fico triste. Olha o cara aqui, mano. Olha aqui nas costas. Último, rapaziada. Calma aí. Nossa, eu penei muito. Vem cá. Nossa, mano. Fiquei com três de vida, cara. Um tiro morria. Como vocês podem ver, com esse HUD a minha movimentação fica bem legal. Bom, continuando em um x1 aqui, ó. Já botei um gelo aqui. Nossa, mano. Essa bala não pegou. Que mentira. Eita. Ai. Agora eu consegui acertar, rapaziada. Cê é louco. Mas então. Estou em outro round aqui. Já vou dar um tiro. Nossa, pinou muito aqui. Passou da cabeça. Olha o cara me ruxando. Eita, errei o HUD. Caramba, estou errando muito o HUD esses dias. Nossa, passou da cabeça. Vem cá. Peitão no cara. Olha aqui, ó. Ah, agora eu consegui acertar, mano. Na moral. Está complicado. Família. Agora eu vou dropar gelo um pé para vocês verem, né. Vou tentar dar uma capa nele aqui. Gelo um pé é mais difícil de acertar a capa, tá? Só para deixar bem claro. Mas vou tentar. Calma aí. Deixa eu ver se ele vai me ruxar, mano. É bom só para fazer clipada, mano, para o Instagram. Olha o cara aqui do meu lado. Nossa, errei muito o HUD, cara. Calma aí. Agora eu acerto, hein. Nossa, velho. Você é louco. Muito bonito o gelo um pé. Eu tenho que confirmar, velho. É muito lindo. Bom, estou aqui em outro round, né. Estou procurando o cara. Não sei se ele está por aqui. Será que está aqui dentro? Ah, não está aqui, não. Cadê esse cara, velho? Olha ele aqui, ó. Caramba, fantasma, moleque. Na moral. Olha ele aqui. Ele aprou em mim. Nossa, errei muito. Nossa, passou da cabeça. Calma aí, rapaziada. Agora eu acerto. Vem cá. Aí. Aí. Como vocês viram aí, eu matei o cara agachando. Então, com esse HUD aqui, você vai fazer isso também, né. Mas calma aí. Olha ele aqui, ó. Eita, errei de novo o HUD, rapaziada. Eu erro muitas vezes, tá ligado? Mas isso é bem normal, cara. Olha ele de novo. Cadê? Olha ele aqui, ó. Nossa, que mentira que essa bala não pegou. Eita, errei muito. Errei de novo. Calma aí. Agora eu acerto, família. Calma. Olha ele aqui, ó. Vim de bocão. Aí, cara. Chegou errado novamente, velho. Eita, que aconteceu, né. Bom, família. Estou em outro round aqui. Já tentei dar uma bala. Já deu um peito com capa. Nossa, afundeu o moleque no peito aqui. Olha o cara. Eita. Aí, não, mano. O cara pulou no aberto assim, né. Aí ficou fácil pra dar capa. E é isso, rapaziada. Muito bom ver esse HUD. Bom, mais uma vez aqui pra vocês verem, né. Olha o cara aqui, ó. Deixa eu bater soco pra ele. Vou tentar avançar aqui. Não, calma aí. Olha ali. Nossa, ele caiu lá embaixo, velho. Como assim? O moleque caiu lá embaixo, rapaziada. Será que ele vai vir por ali? Ah, não. Olha ele nas minhas costas. Eita, que malícia, cara. Roubado, viado. Caramba, eu nem esperava sair dessa bala, na moral. Enfim, família. Tenho gladiadores aqui. Olha o molequinho aqui me rushando. Todo o movimento e tudo ele, cara. Bem insta-player, né. Bichão. Ó, analógico agora. Que isso? Eita. Emulador, emulador. Calma aí, rapaziada. Deixa eu tentar dar uma rachadão. Nossa, apnei muito, velho. Ah, agora eu consegui acertar. Porém, o Giro saiu um pouquinho distante de mim. Olha o cara aqui de novo. Já deu um peitão nele. Oxi. O meu Giro não tá querendo sair, mano. Tá meio que com lag. Sei lá. Calma aí, rapaziada. Vou tentar vir aqui pelo outro lado. Ó, o cara aqui, ó. Aí. Aí. Agora saiu, hein, mano, Giro. Finalmente, cara. Iria pedir desculpa a vocês, né. Pela demora nos vídeos. Mas essa semana eu peguei uma gripe, tá ligado? Então, tô meio gripado. Tô com a voz rouca, mas eu tô gravando aqui pra vocês. Calma aí. Deixa eu matar esse cara aqui rapidão, rapaziada. Calma, calma. Olha aqui, ó. Nossa, apnei muito. Aí. Calma aí, rapaziada. Mas tá mirando. Aí, carinha. Enfim. Tô com a voz meio rouca ainda, como eu tava dizendo. Então, peço perdão aí se a minha voz estiver, nossa, incomodando. Sei lá. Algo do tipo. Tô ficando bem melhor. E logo demais, tô de volta aí no foco. E é isso aí, rapaziada. Peço que você me siga no Instagram. Eu vou tá deixando um link aí nos comentários. Caso você queira jogar comigo, criar uma salinha em X1. Enfim. Vai lá no meu Instagram, me segue, que eu vou agradecer muito. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês usem o hood e gostem, né. E é literalmente isso daí. Tamo junto. E fui. Eu vou ter que usar calcinha. Eu vou ter que usar calcinha.